Gente, eu estou muito feliz e honrado porque sabe quem está aqui do meu lado hoje que vai fazer parte desse time aqui do Agro Mais, é a jornalista Ana Amélia Lemos. Uma querida que está sempre aqui, que é do agro, tem uma tradição gigante, apresentadora de TV, foi senadora da República e agora faz parte aqui do nosso time do Agro Mais. Muito bem-vinda à nossa casa, Ana Amélia. Querido Valteno, eu estou entre amigos, todos são meus amigos, meus colegas, todos os jornalistas que encontrei aqui de vários cantos do nosso imenso Brasil. E o agro é uma coisa que nos aproxima há muitos anos, Valteno, e estar contigo também, para mim é uma grande satisfação. E trabalhando em cima de uma questão que é fundamental para o nosso país. Aliás, o Brasil é agro. O Brasil é agro e nós alimentamos o Brasil e boa parte do mundo. É uma honra a gente ter aqui a Ana Amélia e ela já veio para trabalhar. Então, nós vamos aproveitar a presença dela aqui para falar sobre o tema que repercutiu hoje no Brasil, que foi o anúncio da nova política de preços da Petrobras. Então, eu peço para que você, me perdoe chamar assim, acompanhe com a gente, nós vamos falar sobre esse anúncio feito hoje pela Petrobras, das mudanças na política de preços. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou hoje o preço da paridade internacional estabelecida em 2016, ainda no governo de Michel Temer, e disse que a nova política de preços da Petrobras permitirá à empresa cumprir a função social dela, sem deixar de ser lucrativa para os investidores. Vamos ver, depois você comenta. Era uma abstração, era uma mentira e era um crime contra o povo brasileiro, porque impunha uma algema, impunha uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil, fazendo com que muitas vezes as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Hoje, acho que vão poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e, principalmente, os caminhoneiros, em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha. Muitas vezes, a cada hora, tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobrava seus fretes, muitas vezes, referenciados no preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Portanto, hoje é motivo para nós de muita alegria, porque a gente vê consolidado uma das empresas, das várias petroleiras que exploram a costa brasileira, mas uma grande empresa, induzir a possibilidade de nós termos uma competitividade justa e equilibrada no preço dos combustíveis nacionais. Ana Amélia, antes de você comentar, eu vou chamar uma outra sonora, essa do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores e dos CIN de Combustíveis do Distrito Federal. Eles defenderam a mudança na política de preços da Petrobras. Para eles, a nacionalização dos preços vai diminuir variação nas bombas de combustíveis e ajudar a baixar o valor dos produtos nas prateleiras dos supermercados. A Petrobras anunciou hoje o fim da Paridade Internacional dos Preços, o PPI, que vem desde 2017. Importante frisar que, desde a sua inauguração da empresa, a Petrobras nunca adotou essa política de preços, que, na verdade, dá um ganho maior para os dividendos. Nos anos de 2021 e 2022, inclusive, com a alta dos preços muito maior devido à pandemia, isso forçou muito a inflação no Brasil. Com isso, obviamente, com essa nova política que será adotada, obviamente não teremos esse impacto tão grande. Outro ponto importante é a questão da OPEP, que é o maior cartel do petróleo do mundo, que irá influenciar e sempre influenciou sempre os preços do barril do petróleo. Com a nova política da Petrobras, o país sendo autossuficiente na produção do petróleo, teremos menos chances de sofrer o impacto nos preços internacionais. A Petrobras adotou um modelo melhor, que não trará nenhum tipo de impacto à empresa, mas fortalecerá os preços num patamar mais razoável dentro do mercado interno brasileiro. Vitória para a classe trabalhadora, um marco importante ao combate à inflação. Com o fim do preço de variedade de importação, a gente consegue reduzir o preço da bomba na prateleira do mercado. Anamélia, parece que tudo de novo é novidade, todo mundo meio eufórico com isso ainda, ainda estão avaliando os impactos disso, mas como é que você observou essa mudança na política? Eu acho que, mantendo nesses casos, os operadores, quem mais consome combustível, pode falar melhor do que nós, que apenas analisamos o cenário. Mas o ministro Alexandre Silveira, como bom mineiro, falou uma palavra que em economia é fundamental, previsibilidade. A economia se move por confiança e previsibilidade. E essa segurança, numa área estratégica, que é a área de combustíveis, que está sofrendo aí uma pressão muito grande, essa questão de mudança climática, que você precisa converter os combustíveis fósseis em combustíveis biodegradáveis. E todo esse processo, biocombustíveis, e nós somos de novo um grande player mundial nessa área, não podemos perder a oportunidade. Mas o auspicioso nisso é que os acionistas da Petrobras, o Estado brasileiro é o maior acionista, mas os acionistas milionitários também, terão a sua garantia da lucratividade da empresa. E, por sua vez, os maiores consumidores, os usuários do transporte coletivo, seja os aplicativos, seja o transporte de carga, seja qualquer tipo, terá, então, essa previsibilidade em relação aos preços e aos custos do seu serviço na área fundamental, que é a logística brasileira. Vasta agora que a gente melhore também. Aí o ministro trabalha com seus colegas da área da infraestrutura, para que a logística brasileira melhore. Melhores estradas, melhores condições, ferrovias, transporte fluvial, os modais de transporte que sejam melhores. Mas eu gostaria também, Valterno, já que nós estamos numa semana de muita convulsão, dar também uma boa notícia, por exemplo, que houve paz entre o presidente Lula e os agricultores. Como eu estou muito ligada à agricultura desde o meu começo na área do jornalismo, eu acho que a pacificação no campo, na relação entre os poderes, o poder da economia, o poder do agronegócio, e o presidente Lula é fundamental. Não adianta uma disputa de poder ou de prestígio. O presidente não pode mais chamar agricultor de fascista. Por favor, presidente. Isso não ajuda, isso não convém ao Brasil, a nenhuma parte. Então, nós precisamos agora de uma pacificação no campo, mais ainda dessas ameaças, das invasões, mas eu acredito que com um bom diálogo, um respeito entre as partes, a gente possa resolver esse problema, como resolvemos o problema dos combustíveis. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na frente parlamentar da agropecuária, Almoçando, certamente discutiu temas como a instalação da CPI do MST e a votação do PL do Marco Temporal das Terras Indígenas que está no Supremo. A senhora me permite de dizer, foi vice, candidata a vice na chapa de álcool. O vice-presidente da República é o interlocutor privilegiado nessa aproximação ou nessa pacificação do presidente Lula com o agro? Eu não diria privilegiado, ele é o personagem central desse processo, porque o presidente Alckmin é, como Marco Maciel, o melhor vice que podia Lula ter. É um homem discreto, é um político que não se sobressai por arroubos e tem a tranquilidade e, sobretudo, a confiança dos produtores, do setor produtivo brasileiro. Foi governador de um estado, um grande produtor de etanol, de álcool, de cana. É o maior estado brasileiro na produção disso e ele criou uma política própria para o setor. Ora, se alguém tem uma vocação para cuidar e entender, o homem lá de Pindamonhangaba, de Pinda, como ele diz, o doutor Geraldo Alckmin, ele tem sido um interlocutor adequado e eu percebo, nas redes que eu tenho, que eu participo com grupos dos empresários do agro-brasileiro, uma confiança muito grande no papel que tem Geraldo Alckmin nesse processo de pacificação do campo e de dar as respostas necessárias. O governo está andando um pouco devagar. As pessoas e quem produz querem mais pressa, mais agilidade nas decisões e mais eficiência também no atendimento. Então, eu estou confiante, exatamente por conhecer, por ter convivido muito com o Geraldo Alckmin, de saber que ele é uma voz ponderada, uma voz de um equilíbrio extraordinário e de uma competência muito grande no diálogo com todos os setores, não só os agricultores, mas também outros setores empresariais que precisam de um diálogo maduro e responsável e equilibrado com o governo. A senhora é muito importante para essa estratégia de comunicação. O Brasil vive hoje a pressão da União Europeia para a questão dos produtos. A ameaça de não se importar do Brasil produtos que vêm de área de desmatamento, que a gente sempre fala aqui o que é legal, o que não é ilegal. De que forma que a senhora gostaria de contribuir com esse debate e com a melhoria cada vez, a melhora cada vez mais da nossa comunicação, principalmente com as cidades? De novo, você acertou na música. A comunicação. Tudo hoje com redes sociais, as big techs mandando no mundo, as redes sociais fazendo a diferença, você precisa melhorar, fazer a sua narrativa, criar a defesa do agro brasileiro. O agro brasileiro é sustentável. Basta andar pelas grandes propriedades de fazenda, são sustentáveis. Você vai no Grupo Amage, por exemplo, que eu conheço, tem uma certificação internacional, talvez uma das maiores empresas que tem essa certificação, que é reconhecida globalmente, a certificação de sustentabilidade, preservação de todos os recursos naturais e também no trato nas relações trabalhistas, então, do ponto de vista social. Então, nós temos tudo, a faca e o queijo na mão. Nós precisamos nos comunicar melhor com os nossos consumidores, os nossos compradores. Nada de dizer que o Brasil não cuida do seu ambiente. E temos que punir quem não está fazendo o dever de casa, quem está desmatando ilegalmente, quem está ocupando ilegalmente a propriedade privada. Tudo isso tem que ser combatido de maneira correta e dentro da lei. Muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Alves. Você vai fazer a diferença aqui. Obrigada pelos nossos telespectadores que estão acompanhando aqui. Aqui você vai ver. É uma alegria estar aqui, gente. Tem aí a nossa querida Anamélia Lemos, jornalista que vai estar com a gente a partir de agora no nosso canal, Agro Mais, o canal que comunica homem do campo. Já que a senhora está aqui, vamos falar com a nossa colega Nayane. Está lá no congresso. Nayane, tudo bem? Estamos aqui com a Anamélia, nossa comentarista. Anamélia acompanha lá no Congresso Nacional as pautas do dia. Bem-vinda, boa tarde. Tem pressão que aí deve ter temas interessantes que devem entrar na pauta nessa semana. Oi, Valteniano. Boa tarde para você. Boa tarde para a Anamélia e a todos que acompanham a nossa programação. Olha só, hoje a gente vai tratar aí sobre o arcabouço fiscal, que é um assunto super importante aí para o Brasil. Bom, o relator do Parecer apresentou o Parecer ontem aos líderes partidários, o Cláudio Cajado, e hoje apresentou esse relatório para a imprensa. Detalhou tudo, mas vamos escutar a sonora dele que vai explicar como é que ficou esse parecer. Expectativa positiva. Ontem, no Colégio de Líderes, com a presença do ministro Haddad e do presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou claro que o texto tem apoiamento dos líderes, foi muito bem recebido, nós discutimos exaustivamente e o próprio governo avançou na negociação e concorda com o texto que foi apresentado. Portanto, a minha expectativa é que amanhã nós tenhamos uma votação expressiva para a urgência e na próxima semana também na aprovação do projeto para que ele possa seguir rumo ao Senado e lá eles deliberarem em comum acordo aqui com o que nós estamos pensando na Câmara. O parecer do texto ainda continua em discussão, o relator do projeto vai se encontrar com outras lideranças, tanto do governo quanto a oposição, para manter o texto e ser votado na próxima semana, como disse aí o deputado. Ele também falou de alguns pontos obrigatórios que permaneceram no texto. Vamos ouvir. Nós não deixamos de lado a lei do crime de responsabilidade. É uma legislação à parte. Nós não mexemos, não alteramos. Ela existe e vai continuar existindo. Dentro dos seus regramentos, dentro das suas regras que contêm a Lei 1071, de 1950, ela continua existindo. Ela continua existindo. Então, o que nós tratamos nessa lei são de infrações administrativas, sanções por falta de ações de gestão. Agora, não é o fato de não falar na Lei de Crime e Responsabilidade que ela não está existindo. Pelo contrário, ela existe. Como também a lei do crime de improbidade administrativa, nós não tratamos dela, mas ela existe e está em vigor e continuará. Voltero, outro tema também que está em destaque aqui no Congresso Nacional é o marco temporal, que é uma tese jurídica que defende uma alteração na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. Bom, o deputado federal, Fábio Garcia, conseguiu aí reunir 262 assinaturas para que o projeto seja votado de maneira urgente, urgentíssima, aqui no plenário da Câmara. A gente segue acompanhando por aqui e traz mais informações assim que tivermos mais novidades. Volteno. Com a sua participação aqui no nosso Agrotard, eu também quero agradecer aqui.